Música Está em vigor desde o último dia 1º o reajuste do preço do combustível em todo o Brasil. O impacto do aumento seria de 22 centavos por litro para a gasolina e de 15 centavos para o diesel. Esse aumento já estava sendo esperado antes das eleições, então ninguém mexeu por causa das eleições. Aí o petróleo internacional baixou, mas aqui no Brasil eles não conseguem baixar porque o custo dele é muito alto. A má administração da extração de petróleo e mais algumas coisas fez com que o povo que pagasse, roubalheira dentro da companhia, todo esse negócio, aí o povo, o povo é o povo, o povo tem que pagar. Muitos clientes ficaram assustados com o aumento e disseram estarem satisfeitos com o reajuste. Nada interessante, dá um desfalque danado no bolso, tanta coisa o pessoal não esperava, né? Eu acho isso um absurdo, é um roubo, pelo amor de Deus, né? A gente paga tanto imposto aí, aí vem esses governos aí e aumenta isso aí, todo em cima da renda. A gente não tem culpa deles, fazer o roubo deles lá. Tá um absurdo, né? Cada dia aumentando mais os impostos, tá ficando mais complicado para quem é trabalhador, para quem tem uma firma. Principalmente para as pessoas que trabalham de transportadora, que tem muitos caminhões. A cada dia agora tá ficando muito mais complicado. Esse aumento aí foi muito pesado para a gente, né, cara? A gente já aumentou ano passado, agora aumentou de novo e vai ficando pesado para a gente, né? Em Rolim de Moura, o aumento varia em alguns postos, podendo chegar a 26 centavos. A postos cobrando até R$ 3,61 por litro de gasolina. O menor preço encontrado foi de R$ 3,49.